Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindas ao meu canal e muito bem-vindos também para os meninos, porque eu sei que aqui também tem menino. Eu fico muito feliz, já somos dois mil aqui no canal, eu estou muito grata, muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui, que participam. Eu deixo caixinha, vocês respondem, eu faço inquieta, vocês respondem, vocês participam dos meus comentários, eu estou muito, muito, muito grata mesmo, tá? Espero que vocês continuem aqui comigo, tá? E hoje eu vim fazer um vídeo respondendo as perguntas que vocês deixaram lá na caixinha. Eu tenho certeza que às vezes a pessoa não pergunta, mas vendo a pergunta de outra pessoa, acaba tirando também a dúvida dela. Então hoje eu vim fazer isso, vim fazer um vídeo respondendo as dúvidas de vocês. Foram 13 perguntas, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, né? Mas eu vou fazer o possível para responder todo mundo, tá bom? Vamos para a vinheta. Meninas, a primeira... Não tem pergunta de menino, só de menina mesmo, mas eu vou deixar um apelo aí, né? Para os meninos também poderem participar aqui do canal, porque eu sei que tem menino aqui, que eu vejo lá nas estatísticas dos vídeos, que também tem menino, né? Então, vambora lá, gente, também participar aqui do canal, tá? Olha, as respostas que eu vou dar, gente, são respostas como eu faria, tá? Como eu agiria, como eu faria no meu caso, tá? Então, assim, tem gente que vai discordar, mas é o que eu penso, é o jeito que eu faço. A primeira perguntinha foi da Aparecida Rodrigues. Aparecida, um grande beijo para você, tá bom? Ela falou assim, ó, faz um vídeo dando dicas do que fazer em inauguração de loja pequena. Loja pequena, gente, é igual a inauguração de uma loja grande também, né? Por que que eu falo isso? Porque você tem que trabalhar a antecipação dessa inauguração. O que seria a antecipação? Seria você fazer algumas mídias, né? No Canva ou em algum aplicativo que você usa, fazer um vídeo, né? Dando uns spoilers, mais ou menos, do que vai ter na sua loja, né? Então, e começar a soltar isso bem antes, não deixar para ser só no dia ou um dia antes, não. Você fazer isso com antecedência, tipo, uma semana antes, você coloca lá, vem aí, mais uma loja tendência na cidade, mais uma loja que vai trazer peças diferentes, aguardem. Aí, mais um pouquinho para frente, você coloca, faz aquela contagem regressiva que tem no Instagram. Mais um pouquinho para frente, você fica colocando os bannerzinhos com algumas coisas que você vai fazer na loja e vai pondo aquela numeração, tipo assim, ó, hoje faltam quatro, cinco dias para a inauguração. Aí, no outro dia, você põe mais um bannerzinho, hoje falta quatro dias para criar expectativa no seu cliente, tá? Comece a divulgar bastante nos seus canais, né? No Facebook, Instagram, no WhatsApp. Faz um coquetelzinho, um mini coquetel com um bolo, suco, uns docinhos. Faz um brinde, né, para você dar para o seu cliente. E anuncia isso, né, que vai ter brinde para os primeiros clientes que comprarem. Ou anuncia um frete grátis. Você tem que fazer algum diferencial para a sua inauguração. Vai ser... E comece a convidar todas as suas clientes. Manda mensagem, manda um cartãozinho virtual, tá? Para as clientes, avisando que vai ter inauguração tal dia, né? Assim, nessa época que está em lockdown, é complicado. Mas se você fizer tudo isso, eu acredito que você vai gerar expectativa no cliente. O cliente vai ter vontade de descobrir o que vai ter na sua loja. Eu faria assim. Se eu pudesse abrir a loja, eu faria, tipo, uma entrada com bastante balão, sabe? Fazia uma entrada com bastante balão e contratava uma influência aqui da cidade. Dava um brinde para ela, um look para ela fazer a divulgação para você. Lembrando que quanto mais você fizer com antecedência, melhor para chamar mais. O cliente vai ficar presa nas suas postagens até o dia da inauguração, tá bom? Acho que eu respondi. É o que eu falei. A Naraline Nara. Ela pediu para eu mandar um beijo para ela. Então, um beijão bem grande para você. Naraline Nara. Ela não deixou pergunta. Só pediu para eu mandar um beijo, tá? Já mandei. A Deriane Deri. Quando você envia brindes pelos Correios, você coloca na declaração de conteúdo ou só coloca a descrição do item que foi comprado? A gente não coloca, gente, na descrição que foi brinde, tá? Geralmente os meus brindes são pequenos, né? São pequenininhos. Então, você só... Na declaração, você coloca só o que tem lá dentro, que é as peças que importam. Porque se acontecer qualquer coisa e você precisar ser ressarcido, eles não vão ressarcir seu brindes. Só vão ressarcir as peças que você vendeu, né? Que tem valor lá discriminado. Eu nunca coloquei. Não conheço ninguém que faça assim. Mas eu não coloco, tá? Eu só coloco mesmo o produto, o valor, somente. E aí, tá, Deriane? A Milena da Minelli. Gente, eu espero que eu esteja falando direito o nome de vocês, viu? Milena da Minelli. Quando eu vendo, né? Quando eu levo aos Correios, como que eu faço com a mercadoria, né? Se eu pago o envio, se o Shopee me reembolsa, como que funciona? Quando você vende na Shopee, você vai lá naquela partezinha onde fica seu painel, né? De vendedor. Lá eles vão disponibilizar uma etiqueta pra você imprimir. Quando você imprime a etiqueta, vai sair a etiqueta pra você entregar no Correio, mais a declaração. Esse valor já é... Primeiro que o Shopee, ele já desconta a taxa já no seu produto, né? E o envio, ele paga R$40, não é descontado do seu produto. E o envio é descontado do seu cliente já no produto. Já é cobrado lá, na hora que ele vai pagar, ele já paga o produto, mais o frete que vai ficar pra ele. Se passar de R$40, o Shopee vai cobrar dele. Então, quando ele gera a etiqueta pra você, a etiqueta já sai só pra você entregar no Correio. Então, assim, eu não tenho trabalho nenhum, entendeu? Por isso que é bom vender na Shopee. É um pouco trabalhoso lá? É. Mas é bom porque quando a gente vai com a embalagem lá, você só tem o trabalho de fazer a embalagem, lacrar a embalagem, imprimir a etiqueta, tá? E você só imprime a etiqueta depois que o cliente paga. Ele só manda a etiqueta depois que a mercadoria tá paga. Aí você coloca no produto, né, o endereço dele, a etiquetinha lá com o endereço dele, tudo. E a declaração você preenche. No meu caso, eu só preencho lá, eles colocam naquele plásticozinho e colocam na embalagem. É bem tranquilo, tá? Vende pela Shopee. Muito obrigada, Milene. Um beijão pra você, tá? Espero que eu tenha... Que eu tenha respondido direitinho aí e tirado sua dúvida. Aldalene Maria. Um beijo pra você, Aldalene. Ela me perguntou, e Cláudio, as peças que você coloca pra vender na Shopee são separadas da loja ou fica tudo junto? Não, não é que fique separada. É que, assim, a Shopee, ela já tem... Como é que eu vou dizer? Ela é uma plataforma voltada mais a coisas baratas. Então, assim, tem coisas aqui na loja que eu não coloco na Shopee, porque eu sei que não vai vender. Ou se vender, vai demorar. Porque lá, gente, é uma plataforma que você briga com o fabricante, entendeu? O fabricante tá lá dentro vendendo. Então, ele tem um preço absurdamente barato. Então, o que que acontece? Eu separo as peças que eu sei que tem um pouquinho, um precinho melhor, entendeu? E eu trabalho muito essa coisa de qualidade, né? Eu sempre falo muito nos meus anúncios da qualidade. Então, quem compra na minha loja, eu acredito que compre pela qualidade do meu produto. Porque ele vê as... Os comentários, né? Porque eu falo muito lá na descrição. A descrição é muito importante, viu? Tem que detalhar bastante o seu produto. Você tem que detalhar como se você estivesse vendendo na sua loja. Quando uma pessoa chega na sua loja, você pega uma roupa, você vai falar Olha, essa roupa aqui... Deixa eu pegar aqui, né? Oi, cliente, tudo bem? Ó, esse aqui, ela é de... Ela é de suplex. Ela não tem bojo. Ela tem um decote que dá um caimento perfeito. Fica um decote bonito. Ela vem com esse... É assim que você tem que descrever o seu produto lá. Quanto mais detalhado for, mais fácil de você fazer vendas, tá bom? Porque, às vezes, o cliente chega lá e o vendedor coloca só assim, ó. Suplex, tamanho tal, cor tal. Pronto. Não. Não é assim. Você tem que detalhar bastante mesmo. Eu não sou muito de divulgar o Shopee, porque eu tenho tanta coisa pra fazer que eu fico tão louca que eu não divulgo, gente. E eu vou começar a fazer isso mais. Vou começar a divulgar mais em minha loja no Shopee. Porque eu já fiz, se eu não me engano, 12 vendas e eu não divulgo. Então, quer dizer, as vendas que eu fiz foram só pela divulgação do próprio Shopee, né? Quer dizer, que se eu fizer mais divulgação, com certeza eu vou vender mais. Mas, assim, vai caindo lá as vendinhas, então, pra mim, é louco. Uma poupancinha que eu vou fazendo. Então, é isso, tá? Não é que eu separe. Eu tiro algumas coisas da loja que eu acho que vai ser mais fácil de sair lá. E aí, publico lá. Outras coisas que são mais carinhas, que eu vejo, assim, que tem muita concorrência lá, eu já não dou muita importância e não publico, não. Eu gosto de publicar mais blusinha, t-shirt, jeans, essas coisas menorzinhas, sabe? Inclusive, eu até coloquei na minha loja de Shopee algumas peças de 110, não tem nem visualização. Você vê como é que lá é concorrência dela. A Cleo Story, ela disse que... Ah, ela me perguntou como que eu tô fazendo pra vender na crise. Cleo, um beijo pra você. Acho que é você que tem uma lojinha, né? Vou deixar aqui, tá? Cleo, Cleo. Não sei se é você que deixou falando que tem uma lojinha. Que eu dei uma resumida nas perguntas. Mas se eu ver que é você, quando eu for olhar lá no seu perfil, eu vou deixar aqui, tá bom? Seu perfil. E se eu deixar, gente, corre lá e segue ela também, tá? Dá uma focinha pros canais menores. Como eu faço pra vender na crise? Gente, eu sempre bato na tecla de que a gente tem que ir pra internet. Eu já venho do online, porque eu construí um público online, né? Mas se a gente não dá o primeiro passo, a gente nunca vai vender. Às vezes você publica hoje, amanhã não vende, uma semana, duas, um mês não vende, desanima. Mas a internet é assim, é a constância. Você tem que estar sempre publicando, sempre falando pro cliente que você vende online, faz estratégia de frete grátis. Antigamente, meninas, eu rebolava tanto pra vender online. Sabe o que eu fazia? Eu juntava as clientes de um bairro só lá na minha cidade. Eu vim pra cá, então eu deixei muita cliente lá em Brasília. Aí o que eu fazia pra vender lá? Eu montava uma caixa com vários encomendos dentro, de um setor só. Então, quem comprava mais ficava com a caixa. E as outras iam buscar as mercadorias na casa dessa pessoa. E eu consegui vender assim por muito tempo. Depois foi ficando mais difícil, né? Às vezes o cliente queria uma mercadoria e morava numa cidade satélite, a outra morava em outra. Então, com isso foi diminuindo um pouco as vendas. Mas aí eu descobri que tinha AR, né? Aquela entrega AR, que eu já mostrei aqui pra vocês fazendo várias vezes, né? Eu ia lá em Imaculada. A minha cidade não faz, então eu ia lá em Imaculada postar que AR é tipo uma carta. Até 500 gramas você manda pela AR e o cliente paga somente aquele frete fixo, que no caso na época era 20 reais. E você pode mandar até 500 gramas. Dependendo da peça tipo t-shirt, você pode mandar três peças, que dá quase 500 gramas, um jeans e uma t-shirt. Então eu também fui procurando estratégias, entendeu? Pra ficar vendendo e não perder minhas clientes de fora, né? E aí depois eu descobri o Shopee, que o Shopee também deu uma ajuda bem boa aí, né? Também nas vendas online. Quando é que perto eu mando pelos carros de linha, mas eu não abandono online. Porque eu já falei pra vocês, com o tempo, venda presencial, gente, vai diminuir muito pra quem não trabalha online, tá? Porque o povo hoje em dia tá buscando a internet. Isso é comprovado. O mercado online tá crescendo muito. Então se você não vende, corre pro online, tá? As minhas estratégias de venda são essas. Eu estou muito presente no online. Eu divulgo bastante que eu tô online. Eu sempre mando mensagem pras minhas clientes pelo WhatsApp, falando que mesmo eu não tô na loja, eu estou vendendo online. Eu mando fotos, eu venho na loja. Agora mesmo eu tô aqui, tô até com essa blusinha que eu vou fazer foto. Eu já tava preparando pra fazer as fotos, resolvi gravar logo o vídeo. Então eu já tiro as fotos, faço um portfóliozinho, faço uma vitrine online, que é lá no vendizap.com. Você faz a vitrine bonitinha pra você mandar o link pro cliente, pra ele ver os produtos que você tem. É uma plataforma que você cadastra seu produto de graça. Eles não cobram, só cobram. Se você quiser colocar mais de uma foto, tá? Aí sim, eles vão te cobrar uma taxa, se eu não me engano, de R$19,90. Mas quando eu quero colocar mais de uma foto, eu faço aquelas montagens, né? Que dá pra fazer, tipo assim, a parte da frente da roupa com a parte de trás, né? Na mesma foto. Então eu não preciso colocar mais de uma foto depois que eu faço essa montagem, tá? Essa é uma opção, viu, gente? E tenha curiosidade, gente, de ir lá olhar, tá? Coloca no YouTube vendizap.com e vai lá, se cadastre, faz a sua vitrine online e comece a divulgar aí nas suas redes sociais, tá? Manda pro cliente já o seu catálogo pronto. E aí ele vai ver as peças, se ele quiser alguma coisa, ele vai entrar em contato com você e vocês vão discutir aí a forma de pagamento. Forma de pagamento tem tanto o link, né, que você pode mandar da sua própria maquininha, como a sua conta com a chave Pix ou a sua conta pra transferência ou a forma que você achar melhor com o seu cliente, tá? Mas o que eu tô fazendo é isso, tá, meninas? E eu tô sempre alimentando as minhas redes sociais. Agora mesmo eu vou fazer, né, mais umas fotos do catálogo, das mercadorias que chegaram. Outra coisa também, gente, que eu tô sempre fazendo, eu mando muito nessa... Ó, pra vocês terem uma noção, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Meu esposo, ele foi pra Brasília sexta-feira. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ele foi pra Brasília sexta-feira. Aí eu falei, cara, eu vou mandar aqui pras minhas clientes, perguntando se elas querem alguma coisa, né? Porque eu tenho muito produto na loja, tenho muito cliente lá em Brasília, uma coisa ia dar certo com a outra. Ele ia levar ali as mercadorias pra mim e ia ganhar uma graninha. Tava aqui de boa, sexta-feira, não tinha feito nenhuma venda ainda. Resolvi mandar pra elas, né, as fotos das coisas que eu tenho na loja. Eu fiz seis vendas, meninas. Seis. Eu vendi quatrocentos reais na sexta-feira. Quatrocentos e alguma coisa. E aí elas... Já fui explicando, né, mostrando. Eu só não fiz mais vendas, porque meu esposo, ele ia, né? E vocês sabem que tem um limite. Vocês sabem que tem um limite de bagagem pra levar. Então ele levou a mala pequena. E aí acabou que não deu pra fazer muita venda. Mas seis vendas eu já garanti na sexta-feira. Quatrocentos e alguma coisa de dinheiro, né? Elas... Já mandei as fotos, elas foram escolhendo, foram separando, embalando, fazendo sacolinhas. E ele levou na mala dele, de mão. Chegou lá, eu avisei onde que ele ia estar, ou até o que ele ia estar. E elas foram lá e retiraram. Então pra mim foi muito bom, né? A gente tem que estar sempre pensando em uma forma de vender, gente. Sempre tem que estar pensando. Outra coisa também que eu faço muito, gente, é publicar em todas. Ó, acabei de vender. Ai que legal, acabei de vender no Shopee, ó. Acabou de chegar uma notificação aqui na lateral do Shopee falando que eu vendi uma peça lá. Bom, né? Tá vendo? E eu tô aqui falando com vocês. Eu também, além de ficar tirando foto, mandando, né? Eu faço provadora, eu faço reels pra chamar a atenção do meu cliente. Agora mesmo eu vou fazer um daqui a pouco. Eu sempre tô chamando aquele cliente lá no meu Instagram que ele curtiu alguma peça, chama ele no privado. Vou falar com ele sobre o produto, se ele quer, se ele gostou, se ele tem interesse, né? A gente tem que estar sempre buscando isso. Então, essa é a forma que eu tô conseguindo vender, tá? No sábado também eu fiz uma venda. Eu vendi três peças pra uma cliente aqui da cidade. A loja tá fechada. Lembrando que estamos em lockdown aqui na cidade. Não podemos abrir a loja. Hoje foi equilibrado pra gente ficar com o portinho um pouco mais um pouquinho aberto, né? Do que o vídeo passado que eu mostrei pra vocês que eu tava com o manequim tampando a porta. Tava aberta, mas tava tampando. Hoje eles já deixaram a gente abrir um pouquinho mais a porta. Mas não pode entrar cliente na loja. Então, pra não perder venda, eu fico mandando online, alimentando no Instagram, mandando no Facebook, mandando pro cliente no privado, né? Indo atrás do cliente quando ele curte uma mercadoria lá da loja. E assim eu tô conseguindo fazer a venda. No sábado eu vim aqui rapidinho, atendi uma cliente, ela comprou três peças, foi R$120. Então, gente, só não vende quem não corre atrás, tá? Porque o cliente ele quer comprar sim. Não é todo cliente, mas tem cliente querendo comprar. E se você está mostrando pra ele que você está disponível, você acabou fazendo uma vendinha ou outra. E isso é muito bom pra você não ficar com a mercadoria parada e não também ficar no zé. Tá? Essas são as minhas estratégias aí pra vender agora na época da crise. E comigo tá dando certo, gente. A Fabi Santos, um beijão à Fabi, ela me perguntou. Oi, Cláudio, tudo bem? Tudo. Amo seus vídeos, seu trabalho maravilhoso aqui no YouTube. Qual maquininha de cartão você usa e quando parcela, você quem paga as taxas ou o seu cliente? Eu já falei pra vocês, né? Inclusive, Fabi, eu tenho o link da minha maquininha aqui embaixo na descrição. Se você usar o meu link, você ganha um desconto, tá? Eu ganho e você também ganha. Você ganha um desconto e eu ganho também uma... tipo um bônus, né? Lá por ter te indicado. E depois você também pode indicar outras pessoas. Eu usava essa aqui, ó. Da PagSeguro. Usei por muito tempo. Esses dias até eles me mandaram uma mensagem perguntando por que eu não tava usando. Se tinha quebrado, alguma coisa. Tava na hora de eu ganhar uma máquina nova, né? Mas eu parei de usar... Assim, essa aqui, o benefício dela é que o dinheiro cai no mesmo dia. Essa aqui, que é a que eu tô usando agora, Que é a Samap One. Essa aqui, ó. É uma maquinha maiorzinha do que aquela pequena, né? Já tô até querendo comprar aquela que sai a bobina, Que tem a bobina, né? Que tem o papel. Até pra controle de vendas mesmo, né? Porque você vai imprimindo o papelzinho, vai colocando aqui, tá? E depois você vai sabendo o que você me deu. Eu tô usando essa aqui. Ela é ótima, meninas. Melhor do que essa. Só a Infinity Pay. Só que ela é um pouco cara. Então, eu não consigo comprar agora. Eu não posso desviar uma grana pra comprar ela agora. Perdi uma promoção dela que tava imperdível. Eu perdi. E agora ela tá bem rarinha. Então, eu vou esperar um pouquinho mais pra comprar ela depois. Porque a taxa dela é bem melhor no parcelamento do que essa aqui, ó. Tá? Mas essa aqui, ela ainda bate todas as outras, tá, gente? Essa aqui é a Samap One. Deixa eu ver se eu acho a caixinha dela aqui. Aqui, ó. A caixinha dela, ó. Essa aqui, ela tem uma taxa boa, tá? E quem paga, gente, é o meu cliente, ó. A minha maquininha é essa aqui, ó. Tá? Samap One. Essa aqui, ela é boa, gente, porque eu não preciso... Como eu viajo, eu sempre deixo uma pessoa aqui na loja. Eu não preciso me preocupar com a internet, né? Tipo assim, ela já vem com um chip. Então, quando eu tô fora, eu tô em outra cidade, tô viajando, tô fazendo qualquer coisa. Fica uma menina aqui. E aí, eu não preciso deixar meu celular. Ela passa tudo aqui, ó. Quando ela liga a maquininha, já tem um chip aqui dentro, tá? Com a conta, né? Com a internet. E aí, é só colocar, ela lê também aqueles cartões, né? Que tem aquela leitura de aproximação. E eu uso essa aqui, estou amando. Não tenho nada que reclamar dela, tá? Quero comprar a Infinity, porque a Infinity, você parcela ela em 12 vezes e paga uma taxa muito pequena. Então, eu quero depois comprar ela. Mas essa aqui, pra mim, tá me atendendo muito bem. Quem paga a taxa é o meu cliente, tá? Eu sou bem transparente. Eu falo sempre pra ele, olha. Até duas vezes você não paga a taxa, né? Porque vocês sabem que todo produto você já tem que estar incluindo as taxas. Isso aí, toda loja faz, né, gente? Então, eu coloco uma margem pequenininha. E se o cliente quer parcelar, eu falo, até duas vezes você não paga. Mas se passar de duas, aí você assume. Porque o meu produto já é um produto barato, né? Eu podia muito bem incluir as taxas todas no produto. E falar, não, você pode pagar sem juros. Mas isso é mentira. Então, eu sou bem transparente com o cliente. Quando ele vem na loja, eu faço a simulação pra ele, né? De quanto fica parcelado. E sim, ele tem a opção de querer ou não. Se ele não quiser, aí ele pagou a vista. Ou ele paga em duas vezes, tá? Aí, as duas vezes o juro... Ele não paga o juro, né? Mas, como eu falei pra vocês, todo produto já tem uma margem de lucro, né? Pra cobrir esse tipo de coisa. Sacola, frete, né? Os custos fixos da loja, os variáveis. Tudo isso já é incluído no produto quando a gente vai colocar o preço, tá? É, deixa eu ver o que mais. A Dalila Pereira. Dalila, um beijo pra você. Ela me perguntou... Oi, como você faz pra sair do fiado? Como você fez pra sair do fiado sem perder o cliente? Boa, essa aí é a melhor de todas, viu? Dalila, Dalila, um beijo. Meninas, o fiado é uma coisa muito complicada. Eu ainda tenho cliente na loja de fiado. São, acho, mais ou menos quatro clientes. Mas essas, elas me pagam direitinho. Inclusive, tem uma que me assiste aqui. Não vou falar o nome dela, mas um beijo pra vocês. Se você estiver me assistindo. Daqui da minha cidade, uma querida. Gente, o fiado não é venda. O fiado, você empresta sua mercadoria pro cliente e ele paga se ele quiser, né? Você tem que orar e pedir pra Deus abençoar a vida dele pra ele te pagar. Claro que não são todos, né? Claro que não. Tem, tanto é que eu vendo pra quatro ainda. Mas por que que eu cortei, gente? Porque assim, toda mercadoria que entra na minha loja, eu pago à vista. Ou eu à vista ou no cartão de crédito, no máximo duas vezes. E eu tenho uma taxa em cima desses duas vezes. Então, quando eu fico com muita mercadoria na mão dos outros, eu deixo de investir na minha loja. Eu fico preocupada porque chega no dia, geralmente, esses clientes que dão trabalho, eles não têm o dinheiro. Não te pagam no dia que tem que te pagar. E você fica contando com aquilo. Então, pra eu... Sem falar que se você cobra, você se torna uma pessoa ruim. Você foi boa o tempo todo. Mas se você cobrar, você vai ser uma pessoa ruim pra ela. Vai ficar falando mal de você. Você vai arrumar uma inimizade, como já aconteceu aqui na loja comigo. Mas eu vou dizer pra vocês também, gente. Se o cliente sai da loja porque eu não estou mais vendendo fiado, eu não faço questão desse cliente. Não faço. Porque, assim, gente, o fiado é muito complicado. É muito complicado. E outra, eu compro tudo à vista. Como que eu vou vender fiado, gente? É complicado, entendeu? Então, assim, essas que me pagam direitinho, ótimo. Porque aí, com esse dinheiro, eu pago o meu aluguel, eu pago uma pontinha que eu já sei que eu vou receber. Porque elas me pagam certinho, né? Mas eu já tive cliente, assim, de liberar 800 reais e depois eu ficava com o coração na mão. Mas graças a Deus, essas clientes, gente, elas ficaram com raiva um tempo e hoje em dia elas compram aqui na loja. Então, por isso que eu falo pra vocês. Vai tirando aos poucos. Coloca o toca na sua loja. Não trabalhamos fiado. Vai explicando pra ela que você compra a vista e que você precisa do retorno pra você... Do cartão de crédito pra você reinvestir, né? A gente que tem loja, a gente que tem loja, a gente tem que comprar mercadoria toda semana, de 15, 15 dias. Então, como que você vai comprar se você tá com dinheiro na mão do cliente, né? Então, você vai explicando aos poucos. Você vai falando, olha, já deixa a maquininha em cima aqui, ó, do balcão. Já vai falando pro seu cliente, olha, eu tô... Agora eu tô... Ah, nem precisa falar pro cliente. Mas você já começa a publicar nas suas redes sociais. Gente, eu estou com a maquininha de cartão. Estamos parcelando, tá? Estamos vendendo agora na máquina de cartão. Comece a ficar divulgando isso e falando. E toda vez que seu cliente vir aqui, você fala, olha, a gente tá trabalhando com cartão agora, tá? E fala pra ele, seja sincero. Fala, olha, eu não tenho condição de vender. Eu tenho um capital pequeno pra investir na loja. Eu preciso do retorno rápido. A máquina de cartão, ela cai no outro dia pra mim. E assim eu fui saindo, graças a Deus. E também fui cortando aquelas clientes que me davam trabalho. Atrasou, já ia cortando, sabe? Me enrolou, já fui cortando. Então, fui cortando. Ficaram essas clientezinhas que, graças a Deus, são bem de boa, bem tranquilos. E eu oro todo dia pra Deus abençoar a vida delas. Elas não terem problema pra me pagar. Pronto, né? Já respondi, Dalila. Obrigada por participar. A Rosângela Barbosa, ela me perguntou assim. Bom dia, flor do dia. Cláudia, me responde aí. O que diz quando você oferece suas roupas e a pessoa pergunta logo de cara se você pega de São Paulo, Goiânia. E por fim, nem demonstra interesse e só se interessa em saber onde foi que você comprou suas coisas, né? No caso. Um saco isso. Me responde aí, linda. Rosângela Barbosa, um beijo pra você. Menina, eu sou muito bocuda. Na lata eu já falo o seguinte. Eu pego em vários lugares. Onde eu acho peças bonitas, diferentes, eu tô sempre atrás. Eu pego em vários lugares. Eu não tenho um lugar fixo. Pronto. Isso aqui acontece muito aqui na loja. Mas eu realmente, gente, eu não sou de pegar em um lugar só. Eu sempre fico testando, vocês sabem, né? Eu sempre tô testando com o fornecedor aqui na loja. Eu gosto de estar sempre pegando em lugares diferentes. Então, e outro? Você não tem que falar pro cliente onde você pega. Por mais que ele tenha as curiosidades, né? Isso aí é uma coisa da loja, tá? Um beijo, viu? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Já dá na lata, fala logo. Fala, não, eu não pego só em um lugar. Eu pego em vários lugares. Onde eu acho mercadoria bonita é o lugar que eu tô pegando. Valéria Bueno Pink. Cara, que massa, Valéria. Mesmo sobrenome que o meu. Vai ver a gente aparente distante, né? E nem tá sabendo. Um beijo, Valéria. A pergunta dela foi. Oi, lindona. Acompanho você também e tenho um pequeno canal. Ah, ó. Eu tinha perguntado se era a Cleo Story, mas as duas tem canal, eu acredito, viu? Depois eu vou procurar lá. E se ela tiver canal, eu vou deixar aqui pra vocês irem lá, clicarem nos comentários, deixarem comentários, clicarem lá, se inscrever, dá um joinha pra abençoar o canal delas, tá? Porque a gente começa, gente, é de pequeno, né? E só com a ajuda das pessoas é que a gente chega a crescer, tá bom? Então ajudem aí que não custa nada, tá bom, galerinha? Então, oi, lindona, acompanho você também e tem um pequeno canal. Aonde encontrar peças diferentes de São Paulo e se eu compro em Fortaleza? Ela perguntou. Gente, em Fortaleza eu tenho um fornecedor, até hoje, que eu já pedi, que é o daquele short de bengaline, tá? Eu tenho vídeo aqui no canal, né, mostrando o short de bengaline. Eu pego lá de Fortaleza, mas eu não sou muito de pedir em Fortaleza, não, gente. Porque, assim, como eu moro perto de Santa Cruz, né, eu prefiro pedir em Santa Cruz porque é o frete muito barato pra mim, porque tem van que sai daqui e vai buscar lá. Então, toda semana tem van. Eu pago 30, 40 de frete, muito barato. E também peço de São Paulo, porque eu tenho a transportadora que traz pra mim e eu também não pago caro no frete. Então, eu não peço em Fortaleza. E onde encontrar peças diferentes? Caramba, essa é uma pergunta bem difícil. Vocês me acompanham, vocês sabem que eu sempre estou testando fornecedor. Porque, assim, gente, nós não podemos ficar parados só em um fornecedor. A gente tem que estar sempre buscando novidades. Se você tem medo de pedir, você tem que fazer do jeito que eu sempre falo aqui no canal. Eu nunca tive problema, gente. Tá? Eu só levei golpe uma vez na vida porque eu fui olho grande e eu quis comprar uma mercadoria por um preço bem baratinho, sendo que eu sabia que não existia aquele preço. Aí eu tomei um golpe, tava pedindo pra tomar um golpe. Mas, das outras vezes, eu sempre faço assim. Eu acho um fornecedor no canal da Rastros Femininos. Ela vai lá na loja, ela mostra, ela faz propaganda, mas ela vai lá e mostra. Ela entrevista o dono do box. Então, geralmente, eu acho peças na Rastros Femininos, no Felipe Leão, ele sempre tá nas lojas divulgando. Aí eu entro em contato com essas lojas, tá? E peço pra me mandar o catálogo. Ora o Instagram pra ver se tem referência, se tem vídeo, se tem stories, se tem bastidores. Eu compro sempre assim. Então, se você quer ver coisas bonitas, vai lá no canal da Tiane, nos Rastros Femininos. Vou deixar aqui pra vocês o canal dela. Porque ela é, sim, gente, maravilhosa. Ela testa todos os fornecedores pra gente. Você só não compra se você não quiser. Porque mais confiança do que a pessoa ir na loja e mostrar pra você o produto e o dono da loja, conversar com o dono da loja, mostrar o cartãozinho lá na frente do dono. Mas é isso, viu, Valéria? Eu faço desse jeitinho. Eu vou olhando os canais dessas meninas, desses dois. Felipe Leão. Alebrais aqui. Rastros Femininos. E vou procurando os meus, tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua questão. E não tô brigando, viu, gente? Eu falo esquisito assim, mas... O pessoal pensa que eu tô brigando, mas eu não tô brigando, não, viu? Viu, Nailma? Que a Nailma diz que eu acho que eu sou... Rosana Afonso. Oi, Clauana. Qual celular você usa para o Instagram? Essa pergunta eu não entendi bem. Mas se ela tá perguntando qual celular que eu uso... O meu celular é bem basiquinho, gente. Porque eu tinha um celular muito bom. Meu gato deixou ele quebrar, ele estragou. E eu não comprei outro bom ainda. Porque eu acabei de pagar esse que eu tô gravando agora. O meu é o A10S. O meu celular. Ele grava super bem, viu? Eu uso esse pra fazer os meus vídeos no Instagram. Todos os meus posts, minhas fotos. Tudo eu uso esse A10S da Samsung. Se ela tá perguntando qual é o meu telefone que eu uso no Instagram. De repente, número. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? O meu WhatsApp. Que se você quiser entrar em contato comigo. E lá no meu Instagram também. Embaixo da minha fotinha do Instagram tem embaixo um link que você clica e vai direto pro meu WhatsApp, tá bom? Se foi essa pergunta. Se não foi, me desculpa. Refaça de novo que eu respondo pra você, tá bom? Um beijo bem grande, Rosana. Tá acabando. Falta duas, viu? Deriane Deri me perguntou. É confiável vender pelo WhatsApp por link de pagamento no Mercado Pago? Deriane. Um beijo pra você. Eu nunca vendi pelo Mercado Pago por link. Mas geralmente é sim, viu? Porque no Mercado Pago você tem que ter uma conta, né? Uma plataforma de receber pagamentos. Então, é confiável sim. Ele vai te notificar, né? Lá na sua plataforma lá tem uma parte que é do vendedor. Quando você entra na conta do Mercado Pago. Assim como do PagSeguro, da Samap. Tem lá o painel do vendedor. E lá vai estar disponível pra você. Se a pessoa pagou ou não. Pra você poder enviar a mercadoria pra ela. Mas todas essas plataformas são bem seguras sim, tá? São plataformas que já estão no mercado há muito tempo. Já são de confiança sim, viu? Espero que eu tenha respondido, tá? Eu vendo pelo link da minha máquina, da Samap. Que eu já vou deixar aqui embaixo, tá? Pra vocês na descrição. A maquininha que eu uso. Já mostrei, né? Que é a Samap One. Que é essa maquininha aqui, ó. Eu acabei de mostrar aí atrás. Se você não viu, é essa aqui. Ela tem um link também. Eu mando pelo link e recebo tudo direitinho. Cai em dois dias na minha mão. De Daniela. Eu escrevi aqui de uma forma que... Eu acho que é a Laide, Daniela. Se não for, me perdoa. Tá? Porque eu escrevi aqui. Depois nem eu entendi minha letra. Oi, Cláuana. Dani do Cruzeiro. Alagoas. Você acha que em questão de qualidade as peças de São Paulo são o melhor preço? Não. Não penso assim. Tem em Fortaleza. Tem em vendedores maravilhosos. A Nayara Souza foi em Fortaleza dias desses atrás. Ela gravou. Gente, ela soltou muito conteúdo lá de Fortaleza pra vocês. Vale a pena dar uma olhada no canal dela, viu? Se quem não conhece, vou deixar a foto dela aqui, tá? Da Nayara. Vocês vão lá e olhem. Porque ela tem lá os vídeos de Fortaleza. Ela tem vídeo do Braz. Acho que ela só não tem de Santa Cruz ainda. Porque ela me perguntou se ela podia vir fazer. E eu dei uma dica pra ela que não era o momento. Mas ela vai baixar aqui ainda também. Santa Cruz tem muita peça com preço bom, tá? São Paulo tem também. Mas isso aí varia de polo pra polo, tá? Depende do fornecedor, né? São Paulo e São Paulo, Toritama e Santa Cruz são fabricantes, né? Então tem muito preço bom. Sim. Fortaleza também. Fortaleza não dica, eu não conheço. Mas Toritama, que é a cidade do jeans. Santa Cruz e São Paulo são os maiores polos, viu, gente? Santa Cruz e São Paulo são os dois maiores polos atacadistas da América Latina. Então vai gente do mundo inteiro comprar lá. Do Brasil inteiro, de fora eu não sei. Do Brasil inteiro vai comprar lá nesses dois polos. Então com certeza são os preços melhores, né? Eu falando de Santa Cruz, eu conheço São Paulo. Já fui lá quando eu tinha loja em Brasília com a minha cunhada. A gente era sócia, a gente já foi em São Paulo. São Paulo tem muita coisa barata, sim, mas tem que rodar bastante. E Santa Cruz também tem muita coisa barata. Então assim, eu posso falar com propriedade mais de Santa Cruz que eu já fiz lá. Gente, o vídeo ficou muito grande. Espero que vocês se identifiquem aí com as respostas. Espero que ajude vocês de alguma maneira. Se vocês querem mais caixinha de perguntas, é só deixar nos comentários o que eu faço, tá? Deixa as perguntas nos comentários o que eu faço pra vocês. Vou, já vou terminar esse vídeo porque ficou, nunca fiz um vídeo tão grande. Mas, muito obrigada por participarem. Foi muito bom esse vídeo. Gostei bastante de fazer um vídeo assim, diferente, né? Não só mostrando, só mostrando coisas da loja. Já em seguida, já vou soltar outro vídeo também. É, como tá aqui as coisas aqui dentro da loja. Como que eu tô fazendo aqui. E um beijo bem grande. Muito obrigada a todas vocês que participaram. Me desculpa se eu falei o nome de alguma errada aí, tá? Porque a minha leite não é uma leite muito bonita. E às vezes eu creio que depois eu não tenho leite direito. Mas é isso aí. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!